Zalade, mudão, não é mudão? Estou na cidade, mudou, mudou. Estou aqui, mudou. Estou aqui. Estou aqui, mudou, mudou. Bem, a vizinha se torna do centro para o país. É um bom trabalho. Mas é um bom trabalho. Mas é um bom trabalho. Seja com a vizinha. Seja com a vizinha. Eu não sei mais para mim. Eu não sei mais para mim. Aqui é o Radlice. Aqui é o Carthage. E ainda é o Hadry. E ele faz o Manchester. Aqui é o rádio. Então, eu vou para a casa. Para ir para o Manchester. Não é um externo. Aux era Aux era Aux era Dez o computar Aux era de esquina Aux era de esquina Us era de esquina Ah, olha a più Ora O que é isso? É isso que gostaram do mundo. É isso que gostaram do mundo.